Muito bem Jorge, o que você vai comprar de presente para o aniversário da minha filha hein? É, o mãe da Jane, o aniversário da sua filha foi há dois meses atrás. Então você só tem dez meses para escolher o presente de aniversário da Jane. Felizmente eu estou aqui para te ajudar. E isso é uma coisa boa mãe da Jane. Para mim é exatamente o contrário. O contrário porque ninguém entende mais de presentes de aniversário que os inhaque Jorge. A única coisa que você entende de presentes mãe da Jane é que o presente tem que ser algo que custe o olho da cara. Isso mesmo Jorge, nenhum presente presta se não custar pelo menos uns vinte mil reais. Daqui a pouco você vai querer que eu compre uma casa para dar de presente a sua filha mãe da Jane. Viu só Jorge? Os meus ensinamentos sobre presentes de aniversário já estão dando resultado. Não se esqueça de que a casa que você vai comprar para minha filha tem que ter piscina e ser do tamanho de uma mansão viu Jorge? O que eu fiz para merecer isso hein? Puta que pariu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.